Tô chegando já, peraí. Amor, tô indo nessa, tá bom? Beijo e a gente se fala depois. Ô, Augusto, vai aonde? Oi? Você vai aonde? Entrevista de emprego no centro da cidade. Falei pra você ontem, amor. E você vai assim? Tá ruim essa roupa? Não gostou do cabelo? Tá espenteado o cabelo? Não, né? Pelo contrário, você tá até arrumadinho demais pro meu gosto. Aí tem que impressionar, né, amor? Impressionar? Quem? Só se for os pivetes na central, vai tirando logo esse relógio que tá chamando muita atenção, animal. Deixa só aí em cima, antes que você volte com um buraco no meio das tuas costas de facada. É o que mais eu vejo no Datena. Tá bom, aqui, ó. Deixar o relógio aqui, tá? Agora deixa eu ir. Fui. Peraí, peraí. O que foi? Essa aliança também, né? Mas ninguém repara a aliança, amor. Se eu reparei, alguém vai reparar. Eu não quero marido com nove dedos. Aí vão achar que eu sou solteiro, tá bom pra você? Não, mas tem que ser. Bota isso aí. Aqui, ó. Deixa eu ir, tá? Fui. Tá, peraí. O que foi? Seu celular. O que que tem meu celular? Ele tá fazendo volume na sua calça, isso vai chamar atenção. Não é melhor deixar isso dentro de casa, né? Tá, tá bom. Eu vou deixar aqui. Mas aí como é que eu vou me comunicar com você? Toda hora você manda mensagem perguntando onde é que eu tô. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou te responder, hein? Quando você chegar em casa, é melhor se comunicar pessoalmente do que nunca mais se comunicar. Até porque 98% das pessoas do IBGE informam que os assaltos... Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, tá bom. Aqui, ó. Ó o celular. Vou deixar aqui o celular aqui, tá? Ó o celular, o anel e o relógio. Tá tudo aqui agora. Posso ir que eu tô atrasada? Tá bom. Agora vai lá. Pode ir, tá? Boa sorte lá. Beijo. Te amo. Também te amo. Dinguinho? Cadê o meu Dinguinho? Tá aqui. Fui. Mas aí tira essa camisa. Que? Tira essa camisa. Tira a camisa pra quê? Porque ela tá muito bonita. Pode achar que você é um cara bem sucedido e te sequestrar e vou meter uma bala na tua cabeça. Tá bom, tá bom, tá bom. Tô tirando a camisa aqui, ó. Tô tirando a camisa porque você sempre ganha. E aí eu vou pra uma entrevista de emprego sem camisa. Olha isso aqui, ó. Olha como é que eu vou chegar arrasando lá sem camisa. Com certeza a vaga vai ser minha. Olha aí. Sem camisa aí. Tá bom? A calça jeans. Que? A calça jeans. O sapato. A meia. Cueca. Os óculos. Tá bom? A carteira. Tava dentro da calça. Ah, então agora tá bom. Agora eu tô mais tranquilo. Pode ir. Então tô indo, tá? Amor! O que que foi? O que que foi? O que que você quer agora? Quer que eu tire meu cabelo? Quer que eu tire minha pele, meu cérebro? O que diabos você quer? Não, só tomar cuidado pra polícia não te prender a você andando na rua desse jeito. Não, só tomar cuidado pra polícia não te mexer, não. Não tens.